Olá pessoal, chegamos ao nosso quadro, que eu fui postado sempre no domingo, dia de hoje, que é a retrospectiva da semana. Vamos para o quadro. No primeiro vídeo, eu mostrei que a opção, eu filmei, um dia até o que eu postei, e essa semana que passou, no meio da semana, praticamente aquelas plantas que eu filmei, que é a caraibeira, ou a caraibeira, todas já perderam as flores muito rápido. Então, eu falava ali de alternativas. E agora, pergunto quem foi que plantou. Todo mundo sabe, quem foi que plantou, encheu a cidade do semiárido de Nindiano. Ah, pessoal, não gosto, é que eu não estou, disse e repito, não para agradar nem desagradar. Então, foi esse o dos vídeos. O outro foi, já tinha, toma conta das caixas do munduri. Verdade. Eu não estou replicando nada aqui, não estou reproduzindo. Eu, de fato, faço multiplicação, trabalho com uma técnica chamada multiplicação, mas o pessoal é mais sabido do que eu disse que não. Não estou aqui também para discutir com essa galera. Mas o que eu mostrei ali é o que está ocorrendo, acontecendo. É um vídeo que eu chamo a atenção para você que está criando abelos. Não estou, não vou aqui nem tocar no assunto do colecionador, do robista, que eu não, não, eu só para, o que eu faço é só para o criador desatento. Então, o que eu quero dizer aqui, aquele que ainda não sabe, que está iniciando, tem um pouco de cuidado porque tem abelhas que são bastante competitivas, é o caso dessa abelha. O outro, no dia seguinte eu postava Jornal do ABC, 28ª edição, e eu chamava a atenção, aqui eu dei uma chamada de atenção, que o pessoal tem falado algo que não está em nenhum livro, nenhum conceito, nenhuma escrita da biologia, se alguém postar, está errado. que você adapta ao organismo vivo. Não, isso é força de expressão, mas quando estamos tratando de seres vivos, cuidado para não transpor, por transportar um conhecimento para o outro, porque não é aplicado, muitas vezes, não é válido, é nulo, é escaso. Você transportar um objeto, eu pego um objeto, essa caixa, e levo ele para o outro lado, é uma coisa. Agora, quando estou falando de espécie, que adapta é a natureza. É na natureza que ela se adapta de si só. O que pode acontecer é o deslocamento da espécie, e causar, inclusive, impacto ambiental e urgente, de maneira até irresponsável, criminosa, utilizando disso. O caso mesmo é um ninho indiano. O caso é pardal no Brasil, é o caso do javalim, que cruzou com o suíno porco doméstico. Vários casos, e tem muita gente, bandido, mesmo se aproveitando disso. Então, eu tratava dessa questão, e falava também da questão, que eu vou puxar a orelha, da tal geleia real. E aí, eu me perguntava, por que você não chamou geleia real para as abelhas nativas? Eu digo, porque tem um pessoal também mais sabido do que eu, que disse que não é geleia real, mas até agora perguntei e não me deram resposta. Eu respondo aqui no canal. Aqui não é fantasia, não é ilusão. Então, o fato é que as abelhas nativas, elas não desenvolvem larva para virar princesa, através dessa alimentação. De maneira alguma, porque todas as larvas comem o mesmo alimento. O que é que vem a ser? Líquido larvário, geleia real, o que? Não importa. Comida dos anjos, dos deuses, não importa. É que não é dessa maneira, e todo mundo quer transpor o conhecimento, como eu repeti. No quadro seguinte, perguntas e respostas, eu falava sobre a translocação de abelhas. E o pessoal tem que dizer, ah, mas eu estou adaptando a abelha. Você não está adaptando, criatura. Diga se está a tua cabecinha, a tua cachorra, você não adapta nada. A abelha está se adaptando. Também não está acontecendo isso. O bicho, vamos pegar como exemplo, coisa que nós já conhecemos. Mosquito exegíptico, ele não está adaptado no Brasil, ele está aclimatado. Foi introduzido no nosso país, aqui na América. Pardal é idem. Os equinos, os gados bovinos, caprino ovinos, manga, que é asiática. Uma série de coisas aqui, eles estão aclimatados, fracomatizados. Entenda isso. E o outro quadro, manda a saia da caatinga alto nível. E quando eu mostrava ali, veio uma escrita. E nessa escrita, valeu para eu fazer o vídeo seguindo. Porque chega um momento, aqui eu não vi fantasia. Aqui eu não estou mentindo no canal no YouTube. O YouTube pode até não publicar, não propagar meus vídeos. E pode ter uma série de coisas por outros motivos, mas não por esse tipo de comportamento. Agora, eu mostro o que é realidade. Mostro uma caixa, como eu falava na semana, no meio da semana, que passou para um estudante da Universidade Federal da Paraíba, através de um encontro pelo MIT. Fiz isso, faço para outros também, posso fazer. Eu não estou longe da ciência, eu vivo da ciência. Eu respiro ciência, apesar de não ser cientista. Mas respeito demais. Mas o fato é, eu chamava a atenção porque eu otimizei a caixa, eu calculei. E essa caixa, ela é excelente para mandar sair da caatinga. Eu já não posso dizer para todas as outras abelhas, para outras abelhas. Mas posso dizer também que vários criadores lhe mandaram sair. Eu estou testando aqui para uma jataí, que vi em um espaço muito pequeno. E a Bíblia bombou, como diz a Inagia. Nem gosto de medir. Mas aqui no canal, eu falo, falo o bordão. Claro que é o que é próprio. Bem, por exemplo, eu consulto meus advogados de previamento para ver o que é permitido e o que não é permitido. O que é próprio e o que é impróprio. O que é legal e não é legal. O que é legítimo e o que é não legítimo. Ou ilegítimo. Bom, e fechando, no sábio eu falava. Uma coisa, porque eu peguei o vídeo que eu tinha feito, que fui criticado, dizendo que não, não sei o que. Você tem um litro e não tiro. Aposto. Naquela abelha ali, eu não vou mexer porque é uma matriz. Mas eu tenho outras que não são consideradas aqui. Na minha avaliação, apenas empírica, apenas superficial, apenas visual de matriz. Eu chamo você e a gente vai tirar mais de um litro e meio dentro da colônia. A minha colônia vai ficar com alimento. A minha colônia vai ficar com mel. Mostra para vocês. Porque a caixa tem um espaço de 5.880 mililitros. A gente sabe como é a disposição. A maneira das abelhas nativas, diferente das ápices, do gênero ápice, armazenar o alimento é diferente. Elas ocupam mais espaços. A gente sabe disso. Qualquer pessoa que entrega para um leite que só observar não precisa ter estudo nenhum. Pode ter muito conhecimento da vida, da vivência. Tem inteligência. Que inteligência não está ligada ao estudo, a diplomas. Absolutamente não. Que também não impede de quem é inteligente galgar os postos mais altos no conhecimento. Na academia, por exemplo. Mas vai ver que ali tem praticamente 6 litros. Agora não deve para uma... Como eu já mostrei o cara dizendo que tinha tirado um litro e tanto de mel. Não, dois litros de mel parece. Não sei lá quanto foi. O pessoal veio questionar. Numa caixa que não comporta um litro. Como é que ele fez isso? Milagre foi esse. O mel, porque o mel até onde eu sei, mas que fosse pressão. Não está sob pressão. Sob pressão, porque eu digo pressão intensa. Como dizer com gás no bujão. Desconheço. Ou então ele transformou, provocou. Depois ele formou um gás. Aí pode ser que esse gás tenha ocupado. Não sei quanto mais do que o volume que ocupava na caixa. Mas, fato é esse. Que nesse caso, eu fui e detonei. Porque tem dois youtubers. Pessoal, é, o youtuber famoso, sei o que. É, famoso, fazendo isso. Um que diz que ele tem 30. E eu calculei pelo preço do mel de ápice. E calculei pelo preço do quilo. Que o valor que eu digo ali. É, dá bem mais em quilo. Aí vai dar em torno de, praticamente, 3 toneladas. Acho que dá umas 3 toneladas ali. E, o peso, o mel de ápice, ele é mais denso do que o mel das abelhas nativas. Importante entender. Mas, o fato é. A apicultura diz, 30 caixas, ele faz mais de 100 mil por ano. E que a colante tem mais de 200 mil. Fiz um cálculo. E o outro diz que a mandaçaia tem 300 indivíduos. E que produz 3 litros e meio de mel por ano. Tá lá. Como eu disse, dá um rolezinho no Google. E tá lá tudo bonitinho. Tudo pra vocês verem. Aí, esse é o mundo da fantasia. Esse é o mundo da fantasia. Que eu vou fazer um vídeo agora. Quando eu completar as 30 edições. Do Jornal do ABC. Mostrando algumas coisas engraçadas que acontecem. E o pessoal tá acreditando isso. Aí, vem me consultar. Como eu disse outro dia. Eu disse no grupo no WhatsApp. E, olha. O pessoal pensa que eu sou especialista em tudo. Primeiro, que eu não sou especialista em nada. Segundo, que eu não sou consultor. E eu acho que você tem que consultar aquele que propagou. Que disse essa questão. Que falou isso. Ah, falou. Agora afirme. Então, é isso, gente. Os vídeos dessa semana. Inclusive, eu tenho utilizado isso de maneira. Eu diria que sequencial. Pegar os links de todos os vídeos. E deixar lá no vídeo aqui. Lá nos comentários. Que vocês podem ter acesso aos outros vídeos. E ver o que é que eu fiz. O que é que eu falei. O que é que eu afirmei durante a semana. Que também é questionário. Olha, eu não sei. Agora, você não vai encontrar. Eu fazer essas afirmações aí. Bombásticas. Que o pessoal tem feito. Que eu vou falar também lá no quadro. Sobre outra situação. Que eu falo. E me perguntar. E eu digo. Eu não tenho como te responder. Vai vir isso. Beleza?